Jairo Gomes Lima, de 32 anos, estava foragido pela morte da ex-companheira Marcleia Pereira de Moraes, a Malu da Tapioca. A prisão ocorreu em Goiânia, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Araguaína, por meio da Polícia Militar de Goiânia, no Parque Santa Rita. Jairo Gomes era companheiro da vítima e fugiu algumas semanas depois do crime. Malu morreu no dia 13 de janeiro de 2020, após passar vários dias internada na UTI do Hospital Regional de Araguaína. Ela havia sido levada ao hospital no dia 31 de dezembro de 2019, com ferimento na nuca, desacordada e vários hematomas pelo corpo, ou seja, com características de violência. Foi o próprio Jairo que levou Malu até a unidade de pronto atendimento, alegando que a esposa havia se machucado ao cair da cama, porém com muitas contradições. Jairo sempre foi apontado pela família da vítima como o principal suspeito da morte, porém ele fugiu da cidade e passou a viver como foragido da justiça. O suspeito será recambiado para Araguaína, onde deverá responder pelo crime de feminicídio. O suspeito será recambiado para Araguaína, onde deverá responder pelo crime de feminicídio.